A realização do manjericão, olha ele não gostou de ficar lá atrás, ele começou a secar Eu trouxe aqui pra frente de volta, mas parece que não adiantou Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar isso aqui, vou fazer uma roda Vou tirar essas partes aqui, olha como ficaram sensíveis, só de troca de lugar E seguindo pra trás, tomando o sol, foi se resolver, mas não resolveu Eu vou tirar essas galinhas aqui, né Pio? Olha o Pio aqui, eu vou tirar essas galinhas aqui e vou deixar ele se recompor sozinho no lugar que ele gosta Ele gostou foi daqui mesmo, estava desenvolvendo bem, mas estava fininha, né? Estavam fininhas as folhinhas, eu quis que elas ficassem mais grossas Não, os caules ficassem mais grossas, mas ó, não deu certo Então eu vou podar fazer aqui Bom, então eu podei o manjericão, deixei só isso aqui, ó Mas a folhinha nem precisa deixar, né? Aqui nem adianta, nem resolve Essa aqui tá seca também Deixar por dentro Acho que nem vou deixar Tirar, vou cortar Cortei, mas é o que? Agora deixa ele no cototo, vamos ver se ela renasce Que pena, eu tentei Que pena, eu tentei